Curso de desenho online mais fácil da internet É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Cacei aqui um cantinho na cozinha, um cantinho mais bonito, mais arrumado que tem aqui Pra fazer esse vídeo pra você, beleza? Achar essa parede aqui, até legal Seja bem-vindo ao curso de desenho mais fácil da internet Olha só, quem me acompanha há mais de dois anos sabe que eu não fiz esse canal Pra vender curso, tá? É por isso que eu ensino realmente aí de forma gratuita Temos vários depoimentos de pessoas que tiveram resultados aí Só com os cursos aí gratuitos, temos depoimento de uma semana, cara Aprender a desenhar em uma semana, por causa das dicas que eu realmente tento colocar da forma mais simples E conforme eu vou ensinando pra vocês, olha só que legal Conforme eu tô ensinando pra vocês, eu estou descobrindo as dificuldades de vocês E cada vez mais, quando eu vou ensinando, cada vez mais eu vou facilitando Vou direto, indo direto nos pontos mesmo, chave, que é os pontos que vocês têm dificuldade E eu tô cada vez mais aprimorando É como se eu estivesse ensinando vocês e aprendendo a ensinar, entendeu? Aí por isso que tá ficando aí bacana Aí eu resolvi criar esse curso online pra poder ficar mais próximo de vocês Me dedicar mais a vocês, tá? Porque eu estava muito ocupado aqui com as encomendas E vocês já sabem que eu estou na primeira página do Google Se você colocar aí desenho de retrato em São Paulo Você vai ver que eu tô na primeira, segunda, terceira página do Google e do YouTube Tá? Então as encomendas aumentam bastante As pessoas sempre me ligam Mas eu precisava me dedicar mais ao canal Porque eu construí uma audiência linda aí E eu precisava me dedicar mais aí a vocês Por isso que eu resolvi criar esse curso online O curso, ele é, claro, de desenho realista A técnica preto e branco, né? E lá dentro eu vou sempre colocar Vou colocar uns bônus lá, surpresa Eu tenho uma surpresa aí pra colocar pra vocês lá dentro Tá? Do curso além do curso normal Vou ter que colocar mais bônus lá, surpresa Já tem mais de 25 aulas gravadas Eu pretendo sempre colocar mais aulas, tá bom? Ela não vai ficar só nessas aulas Vou estar sempre colocando mais material Sempre colocando conteúdo E como é que eu vou aprender? Eu não vou receber o curso Vai ser no DVD? Como é que vai ser? Como é que vai ser o curso? Vai ser na fita? Como é que vai ser? E o curso, ele é totalmente online Beleza? Você vai receber... Quando assim que você faz o pagamento Ele recebe um login e uma senha Pra você ter acesso Faz o pagamento No outro dia você recebe um login e uma senha No seu e-mail Ele passou... Tá passando pela segunda avaliação Isso vai ficar na plataforma Hotmart Se não conhece, pesquisa aí Hotmart vai estar lá dentro, lá o curso E lá passa por uma série de avaliação Tem os profissionais que vêem o conteúdo e tudo mais Sim, mas eu quero saber quanto que é Quanto que eu vou pagar? E o meu conteúdo, o meu material Ele foi avaliado por mais de 500 reais Eu estou em contato com alguns profissionais E eles falaram que pelo material Que eu estou disponibilizando Ele vale mais de 500 reais o curso Mas como eu prometi pra vocês Fiquem tranquilos Eu prometi pra vocês que eu não vivo de curso E por isso que eu resolvi Deixar no preço bem baixo 97 reais Bom Mas Como eu tinha prometido pra vocês também Principalmente o pessoal do grupo Falei que ia disponibilizar uma promoção Eu resolvi dar um cupom Olha só Um cupom Criei um cupom de desconto Calma, o link não está ainda disponível Não está nada disponível aqui na descrição do vídeo Eu vou mandar esse cupom Vou colocar no dedo do grupo Do grupo do Telegram E no grupo do WhatsApp Você vai ser avisado Esse cupom ele vale por 7 dias O cupom ele vai dar 50% de desconto Olha só 50% de desconto em cima do valor de 97 40 é alguma coisa Vale por 7 dias esse cupom Que eu prometi Porque eu vou falar pra vocês Eu não quero Eu não me intenção que não é vender E tem muita gente aí Que às vezes não está com a condição ali De pagar Por mais que seja barato 97 reais Mas às vezes a gente não tem condição E eu quero que todos Acessem esse curso Eu vou disponibilizar esse bônus aí 7 dias Calma, você vai ser avisado O cupom ainda vai ser gerado Em caso de uns 3 a 4 dias Eu já vou estar Dando a notícia aqui pra vocês Eu vou avisar lá do grupo Beleza? Então é isso aí Tamo junto Tchau 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 Obrigado.